Oite Pipoca dos cartões, como mais um vídeo, vamos falar do cartão DM DM só, DM Card DM Card Mastecar Aprovando hoje, pessoal, muita gente tá aí Aprovando o cartão DM O cartão DM é assim, ó Tem tempo que ele é mais difícil de aprovar Tem tempo que ele dá uma maneirada a mais E aprova, e outra, viu? Eu recebi pessoas de uma privada aqui dizendo que foi aprovado Mesmo com o nome negativado Ah Pipoca, é difícil ou é, pessoal? Só sabe tentando, você sabe que não existe cartão pra negativado Mais vezes aprova 300, 500 Em questão de aumento de limite, esse cartão aqui É o melhor cartão pra aumentar limite aí Apesar Que ele paga no idade, mas pra quem tá iniciando De cartão aí, né? Quem recentemente limpou o nome, eu acho uma boa opção aí Pra sentar o dedo Vamos sentar o dedo Vamos sentar o dedo DM Card aí Aparece também essa pessoa aqui de empréstimo Aqui, mas tem agora só de reto, né? Vamos falar também aqui, ó Dois Dois WhatsApp pra pedir o cartão, pessoal Não se confunda, viu? Esse aqui é pra pedir o bandeirado Certo? Esse aqui, ó É pra pedir o sem bandeira É aquele de loja, viu? Esse aqui Esse aqui, você botar um E aqui, ó Ele vai Não parece você botar o nome da loja, não É o Mastercard, né? Esse O melhorzinho que tem Já só aí, ó Tá vendo? É, meu nome é Denis Eu sou assistente virtual Pra fazer o cartão Desejo o número Desejo Fazer o cartão Você já bota Já vai em um Já foi o cartão Muito fácil e simples, né? Faz pelo WhatsApp Tá vendo aí, pessoal? É, olha aí, ó Fácil e simples aí Você coloca o CPF E a análise daquilo Faz na hora Depois da tratada do nascimento Ele já faz Ele já vai dizer Se você tá aprovado Vai passar por uma análise, certo? Já esse aqui, ó É o É o Cartão Sem bandeira, viu, pessoal? Cuidado pra não se confundir E pedir o cartão de loja Aí, ó Tá vendo aí, pessoal? Veja aí, ó Você dizia que já é cliente Ele não vai aprovar Se dizia que não é cliente Botar o 1 Ele vai me pedir aí O nome da loja Consiga assistir isso aí, ó Solicitar cartão Ele vai pedir o nome da loja Do cartão que você quer Solicitar aqui pelo aplicativo Tá vendo aí, pessoal? Digita o nome da loja Tá vendo aí, pessoal? Então não se confunda aí Porque tem muita gente aí Pedindo cartão Sem bandeira Pensando que é com bandeira Com bandeira é essa aqui, ó É Esse laranjinha aqui, ó Laranja, é É ali, ó O número é 1221-3601-13, né? Já o número do outro Deixa eu ver o número do outro Esse aqui é o mesmo número, né? Rapaz Deixa eu ver É não É o mesmo número mesmo Tá vendo? Então, mas Às vezes você se confunda aí Com o número, né, pessoal? Não, isso aqui termina com 23 01-23 E essa aqui termina com 0-01-00 Então Na hora de você pedir o cartão Não é o azulzinho, não Esse aqui é o sem bandeira E esse aqui É o com bandeira Mastecar Pessoal, esse cartão aqui Você tem uma ideia? Eu fui aprovado com 500 reais De início Sabe quanto já vai? Ó Já vai em 4.100 de limite É E daqui Deixa eu ver Daqui uns dias Já vou poder Pedir mais aumento Deixa eu ver aqui Quando é que eu vou poder pedir Vou aqui, ó Ó 4.100 limitações, né, pessoal? Pra ser um cartãozinho Desse aí, né? Um cartãozinho já bom Deixa eu ver aqui Quantos dias faltam Pra pedir aumento Ó 16 dias Tá vendo, pessoal? Daqui a 16 dias O limite dele vai pra 4.400 Cuida pra cuidar É o cartão que aumenta o limite Em 3 meses E pagando certinho É só alegria Obrigado, Brasil Até o próximo vídeo Amanhã tem mais vídeo No canal do Pipoca Se inscreva, comente E senta o dedo no ar Que eu vou deixar o WhatsApp O bandeirado Pra você solicitar, viu? Caso aprove Mande o print No WhatsApp do Pipoca Na descrição do vídeo Também Calabra No WhatsApp do Pipoca